Eu sou formada, na verdade, em medicina. Depois da medicina, fiz a residência em psiquiatria, né? E acho que a minha história aqui no Sabem começa lá em casa. Bem no comecinho da carreira de psiquiatra, né? Com consultório, no hospital e tudo mais, eu acabei aproveitando uma oportunidade de vir conhecer um pouco mais da escola, da história que eu já conheci em casa e vim pra ficar um mês aqui nas minhas férias do hospital e pra curtir um pouquinho esse ambiente que era o mundo do meu pai. E quando eu cheguei, foi uma surpresa, né? Naquele momento, mas acho que passados uma semana, 15 dias aqui, a sensação que me veio e que até hoje é muito viva pra mim foi uma sensação de, nossa, acho que minha vida nunca mais vai ser a mesma. Não sei como eu vou lidar com essa experiência daqui pra frente. E acho que no primeiro contato eu já sabia que eu tinha sido mordida por um bichinho da educação. Como é bom poder dar continuidade, né? Como é gostoso também ver nos olhos de uma pessoa que pra mim é tão importante, que é meu pai, a continuidade desse sonho.